MÚSICA Ele bate pro gol, golaço! Gol, gol, do Flamengo! Will sete a camisa dele, um golaço rubro-negro na Gávea. Um celeiro de bons batedores de falta. MÚSICA Entrou na área, vai fazer o Flamengo! Gol! Will é o nome dele! MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL